Gente, estou aqui na Igreja da Graça com as crianças Criança, dá um tchau aí Tchau A turminha toda comendo pipoca E vamos contar uma historinha que é sobre Jonas Ele desobedeceu, não foi isso? O que aconteceu com Jonas? Ficou na barriga A baleia do peixe Então, quem vai ajudar a gente a contar essa história É Elza e Ana Oi Ana Oi Elza Vamos falar um pouquinho sobre Jonas Era uma vez um rapazinho chamado Jonas Que Deus determinou que ele fosse a Ninive Não foi isso? Foi Mas ele não quis Ih Então, o que aconteceu? Foi enganando a baleia Foi enganando a baleia Isso mesmo Mas antes ele entrou no barco Mas antes disso ele entrou no barco Para ir para outro lugar Mas chegando lá, o que aconteceu no mar? Uma chuva forte Isso Isso Começou a balançar Começou a balançar o barco E aí Os pescadores ficaram com medo E descobriu que o problema estava em Jonas Foi lá no fundo do barco E perguntou a Jonas O que é que ele estava fazendo Ele estava dormindo Então os marinheiros Então os marinheiros já tinham tirado tudo do barco Ana mais Elza Viu crianças? E aí O que aconteceu? Nada Continuou a tempestade Então resolveram jogar Jonas no Mar Quando jogou Jonas no mar Tudo se acalmou Não foi isso? Foi Ah, se acalmou porque Jonas era o desobediente Não fez o que Deus mandou Então quando a gente não obedece Acontece alguma coisa com a gente Mas para acontecer Para não acontecer nada de mal com a gente Temos que Obedecer Obedecer papai e mamãe Não é isso? Isso E obedecer as leis do Senhor As leis de Deus Que está na Bíblia Ana Então O que você acha de Jonas Ana mais Elza? Ele foi muito desobediente Ele tinha o desobediente Ele tinha o desobediente da minha irmã Ele tinha que obedecer a Deus Isso Se ele obedecesse Nada De mal acontecer Lía Por isso Ele caiu Na água E foi engolido Pelo uma baldeira Com três dias E com três doidos Só depois desse dia Ele foi Fumitado Pela beleia E agora Depois disso tudo Ele resolveu Obedecer Fez tudo certo Não foi isso? Foi Pois é Se ele obedecesse logo Não aconteceria nada disso Não é? É Então crianças A história minha fica aqui Olha Escrevam Manda se inscrever aí no meu canal Se inscrever no meu canal Deixe seu like Deixe seu like Dá tchau aí Tchau Beijo Tchau gente Se inscreva Se inscreva Se inscreva Se inscreva